Sinceramente, você pode se abrir comigo Honestamente, eu só quero te dizer Que eu acertei Quando te encontrei, acertei Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou Quando encontrou, acertou Quando encontrou E então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí, então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou O pulo quando me encontrou Acertou O pulo quando me encontrou E então o nosso mundo girou Você recicou E a noite veio E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí, então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Gostei do seu charme Que nada é em vão Que eu acertei O pulo quando te encontrei Acertei O pulo quando te encontrei E então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Every breath you take Every move you make Every bound you break Every step you take I'll be watching you